Uma flor que não sabe respirar Diz que o amor e o sol tem de ser maior Uma corrida que vai até o meu coração Se há amor, então não é contradição 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 E lá vai ela, a dona flor Que já não sabe o que sentir Se é na corrida que todo este ar se vai Deixar comprimir A solução onde não vais acreditar Se há amor, então não é contradição 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 Uma flor que não vai ter mais ninguém com quem Uma flor que não vai ter mais ninguém com quem Um amor que não vai ter mais ninguém com quem é Contradição 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 A flor que não vai ter mais ninguém com quem é A flor que não vai ter mais ninguém com quem é Legenda Adriana Zanotto